Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, sou psicoterapeuta e quero conversar com você hoje sobre uma técnica nova que eu estou atendendo, que é o renascimento. O renascimento, ele busca ressignificar aquelas memórias que nós ficamos presos por algum motivo. Ao longo da nossa história, muitas coisas aconteceram e algumas delas, talvez, nós não conseguimos resolver. Talvez a gente precisou engolir, talvez a gente precisou deixar para depois. E o depois virou nunca mais e a gente não voltou para resolver aquela situação. E uma coisa muito importante da gente entender é que tudo que acontece na nossa vida, toda a nossa história, desde a fase intrauterina até agora, tudo está registrado na nossa mente. Nós não lembramos de tudo, evidentemente, porque a nossa mente consciente, ela não consegue trazer tudo para a consciência. A boa parte fica no inconsciente, faz parte da forma como nós funcionamos. Mas aquilo que está no inconsciente, aquilo que nós não lembramos, não significa de forma alguma que está inerte. Ele continua agindo sobre nós, ele continua interferindo nas nossas decisões. Por exemplo, imagine uma criança que desde sempre ela escutou que ela não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Foi instigado muito a questão do medo nela. E esse medo ficou muito presente para ela. Então ela foi uma criança que ela tinha medo de fazer tudo, ela tinha medo de fazer as coisas sozinha, ela tinha medo de ficar sozinha, ela tinha medo de se arriscar, de conversar com alguém, tudo era motivo de medo para ela. Por quê? Porque o sistema familiar trouxe isso para ela, porque é um padrão do sistema. Aquilo que os nossos pais nos oferecem é exatamente aquilo que eles receberam. A gente só faz aquilo que a gente aprende. Essa pessoa, essa criança, ela vem para a vida e ela continua com esse medo, porque ela aprendeu na base dessa forma. Então na vida adulta, talvez seja aquela pessoa que não tenha coragem suficiente, por exemplo, para sair daquele emprego que ela está extremamente frustrada. Ou o sonho da vida dela é abrir uma empresa e ela não consegue fazer isso. Ou então ela quer muito ir embora, mas ela não consegue porque ela tem medo. Por quê? Porque ela aprendeu a ter medo desde muito cedo. E essas reflexões, de forma alguma, é para achar culpados. Não é isso. Como eu disse antes, cada um oferece somente o que tem e o que aprendeu. O objetivo da técnica do renascimento é ressignificar essas memórias que estão te paralisando. Você só vai conseguir resolver aquilo que você entende, aquilo que você sabe a origem. E o renascimento, ele te dá oportunidade de ressignificar várias memórias que estão te paralisando. O renascimento é uma técnica extremamente amorosa e ela é uma técnica muito simples. Ela usa apenas a respiração e com um tipo específico de respiração, nós conseguimos sim mergulhar na nossa história, fazer uma visita naqueles lugares que nós ficamos presos e dessa forma conseguir se libertar disso. Pouco a pouco a gente vai se libertando e a gente vai trazendo para a nossa realidade outra consciência. A partir do momento que você ressignifica algo na tua vida, você vai amenizando os impactos daquilo. Claro que é muito importante também entender que o processo do autoconhecimento, ele é contínuo. É algo que nós vamos precisar trilhar esse caminho durante toda a nossa vida. E está tudo bem, faz parte do processo, mas é essencial que isso seja algo agradável, que seja algo prazeroso. Não pode ser visto como um peso, porque senão a gente começa e não conclui. Não pode ser visto também como uma obrigação, porque senão na primeira oportunidade a gente vai sair daquilo. Então por isso que a gente tem que ter essa consciência. O renascimento vai te trazer muita expansão de consciência, vai te trazer muito entendimento. Você vai conseguir entender como você funciona. E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a ser menos reativo. Você não precisa mais reagir às situações. Você pode ter a capacidade de analisar, de refletir e tomar a melhor decisão baseada naquela situação. Você vai conseguir a partir disso tomar decisões mais assertivas, baseadas em quem você é. Baseadas naquilo que é importante pra você e não baseadas em memórias de dor e de sofrimento. O renascimento, ele te possibilita, inclusive, ressignificar memórias intrauterinas. Não é uma regra. Não são todas as sessões que essas memórias vêm. As memórias que vêm são aquelas que estão liberadas. São aquelas que você tem capacidade naquele momento, diante da consciência que você tem, de você conseguir absorver aquilo. E as memórias intrauterinas, elas fazem parte disso. E muitas vezes, a pessoa que nós somos hoje, as dificuldades e limitações que nós temos hoje, começou dentro da barriga da mãe. De novo, não porque a culpa seja dela. Ela fez o possível dentro das limitações, dentro das condições que ela tinha nesse momento. O renascimento é uma técnica que vai te ajudar a olhar para a tua história com amor, com aceitação e com muita leveza. A partir disso, você consegue construir uma história um pouco diferente, porque você está mais liberto daquilo que estava te prendendo. Tudo de bom pra você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.